Olá pessoal, tudo bem com vocês, tudo bem, vamos trazer mais um vídeo para o canal, mas antes de iniciar o vídeo, eu queria agradecer a todos os inscritos do canal, os parceiros também, você que não é inscrito, se estiver assistindo o vídeo, se inscreva, deixe seu joinha, para reforçar cada dia mais o nosso trabalho, e é isso aí, hoje aqui no sertão pessoal o tempo está nublado, está querendo chover, estou aqui na casa da minha tia, vamos interagir com a minha tia hoje, e é isso aí, olha o tempo aí, como que está, fechado, está querendo dar uma chuva, minha tia está ali, e é isso aí, vamos que vamos. Olá pessoal, já estou aqui com minha tia Jenice, dá bom dia para o pessoal minha tia. Bom dia pessoal, tudo bem, comigo está tudo bem, graças a Deus, espero que sim, que vocês também estão bem. E aí minha tia, como é que está aqui hoje, o tempo hoje está nublado? Não está nublado, mas está bom, né, quem está com saúde, né, graças a Deus, né, o importante é a saúde que Deus dá para nós. É a saúde, é isso mesmo minha tia? É. E como é que foi a semana aí minha tia? A semana foi bem, graças a Deus, né, muito trabalho, né, na luta, né, no dia a dia que Deus, que Deus permite a gente para fazer as coisas, né, e nós estamos bem aqui, graças a Deus, né, aí, orando ao Senhor, para tudo, dar saúde para nós, para todos, né. É isso aí minha tia. E nós estamos felizes. Estamos felizes. Estamos felizes, estamos felizes, estamos felizes, estamos felizes, estamos felizes, estamos felizes, né, aqui na minha casa, na casa dos parentes aqui, encorçados aqui mesmo, né, todos com saúde, graças a Deus. É isso aí, meu tia, e tu foi na igreja ontem? Eu fui na igreja, orei para Deus, Deus, orei para todos, né, para toda a minha família, e todas as pessoas que andam em batalhão de sertão afora, os trabalhadores, os caminhoneiros, né, todos aí que andam pilotando, trabalhando, cada dia para dar os seus filhos para comer, né, eu oro todos os dias, né, porque nós não queremos oração, não é só para nós, é para todos, né, para todos, Deus abençoar todos. Abençoar todos, né, porque se não fosse os caminhoneiros, nós não tinha, não tinha nada para nós, né, que eles trazem as coisas para a gente comer, né, para trazer para a vitória da conquista. É, para todo o Brasil, né. Para todo o Brasil, né. E é isso aí, caminhoneiro é tudo, né, meu tia. É, caminhoneiro é tudo, né, pois é. E é isso aí, gente. Ô, meu tia, e já acendeu o fogãozinho lá, né, hoje? Sim, já sei, já fiz o café, já botei ali um arrozinho para ir ali no fogo, é, já está, eu já estou ajeitando tudo, graças a Deus, né. Daqui a pouco vai começar a fazer o almoço aí, né. Vai fazer o almoço, né, que ainda está cedo ainda. E tem algum convidado hoje? Hoje não tem, não, hoje não tem, hoje não tem, hoje não apareceu nada de parente, minha opinião, nem vizinho, nada. E César não vem não hoje? Não, meu irmão hoje não vem não, ele vai, ele não vem não. É isso aí. Ô, meu tia, e cadê o esposo de Valdir? Saiu. Saiu? Foi para a roça. Ah, foi para a roça já, né? Foi. Ele também, ele vai cedo, né? Ele vai cedo, né. Acorda logo cedo, né? As coisinhas prantas, as leirinhas que ele prantou lá. As leiras, né? Uns pezinhos de milho, para quando Deus mandar a chuva, já está tudo grandinho, né. É verdade. Daí ele moia, e quando a chuva vem, já está tudo moiadinho, já vai de repente dar ponto, né. Dar ponto, né. Dar ponto, né. E ele também gosta de plantar um milho para fazer a pomônia, né. Já plantou milho, já tem um milho aqui plantado aqui no quintal. Tá já, né? Já abro a plantada. Eu gosto muito de trabalhar, está com 80 anos, mas ainda está forte, né. Está forte, né. Está com muita saúde, né. Muita saúde para fazer o trabalhozinho, né. E é isso aí, meu tia. Pois é. Ó, meu tia, e o jardinzinho, como é que está? O jardinzinho está bonitinho. Aqui tem uns pezinhos de coisa aqui, né. Depois você vai mostrar para o pessoal ver. Eu vou mostrar a rosa aqui, para o povo ver, né. Minha tia, agora está bem cuidado do jardinzinho, né. O jardinzinho é bom, né, para a gente extrair, né, que a extraição da gente é o jardinzinho, né. A gente molha, a gente olha, levanta de manhã, vai olhar as plantas, né. Para alegrar a gente, para desistir, né. É isso aí. É muito bom, né. Graças a Deus. Então. Ó, meu tia, e a água aqui, tem muita água, né. Não tem água, não tem água nisso, tem tudo aí, água encanada, água salgada, mas vem lá da em vasa para a gente beber. É, tá certo. Né. Água salgada tem aqui. Para molhar as plantas, né. Para molhar as plantas, mas vem para beber mesmo lá do... O agército, 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 para botar nas vases, para a gente beber, porque a água salgada é demais, não dá para comer a coisa, mas para a gente beber não dá, não. Então, aí vem a água, dá em vasa, né. Dá em vasa, para a gente beber. É isso aí. Tá bom. Pois é, minha tia, agora vamos mostrar aí o jardim pessoal, né. Vamos mostrar o jardim. Ó, esse aqui, ó, esse aqui é dália, né. Essa é dália, eu pordei ela, ela tornou brotável. Esses dias eu vim, tinha flor, agora já é outra flor nova, né. Olha, olha, olha essa dália, é toda matizada, ó. Ela é de duas corras, ó. É bonita, né. É vermelha, misturada com esse matiz com branca, vermelha, misturada com branca, ela chama a dália. A dália. A dália. Isso é uma, eu não já, tem tempo de ter ouvido essa cor, aí eu arrumei uma multa dessa, ó, dessa cor, ó. E todo mundo é invocado com essa dália, ó. É bonita mesmo. É. Ô, Mati, e ela solta flor o ano inteiro, né. O ano inteiro, ó que dália bonita, olha. Olha que dália bonita. Isso mesmo, muito bonita mesmo, pessoal. É bonita essa dália, ó. Minha tia pordou ela aqui, já é outro broto. Já é outro broto, eu já pordei ela, ficou pequenininha, ela tornou crescer. Isso aqui é outra dália. Não é mais aquele broto que nós fizemos no original. Não é aquele broto que o Mat fez, não. Isso aqui já é outro broto. Outro broto, já tá saindo outras flor. Outras flor. Eu vou falar pra mim assim, né. Ô, minha tia, você vai mostrar pra nisso aí? Mostra pra nisso. Ô, nisso, ô, a dália que eu pordei, aquela tava pequena, olha, a dália que eu pordei, e você vê como é que já tá bonita de novo. Olha, eu fiz, eu fiz uma muda pra você, ó, a dália, que dália bonita. Olha, tá vendo? Ah, você fez uma muda pra nisso? Fiz uma muda, viu, nisso? Olha o que dá, tornou brotar. Ela pordei ela e ela tornou brotar de novo. Olha que dália bonita, nisso, olha pra você ver. Muito bonito mesmo, minha flor, aí, ó. Aí você vai ver a dália, ó. Que dália bonita. E é isso aí. Tô mandando falar com você, Nisso. Mando um alô pra você aí, Magios, né, Pcibele e todo mundo. E o Nisso, olha a dália aí, pra modo de te mostrar como é que a dália tá bonita. Tá vendo? Pois é. Muito bem, pessoal, ó. E eu mando um alô também, lá pra São Paulo, pra minha cunhada que chama, tem Elma. Tá lá em São Paulo, mexer? Tá em São Paulo, ela viajou no dia 24 lá pra São Paulo. Ah. E lá pra casa da irmã dela. Creuza. E é isso aí. Aí eu tô mostrando ela esse vídeo pra ela, pra ela ver esse vídeo pra ela. Que eu estou aqui, nessa dália bonita aqui. Mando ela ver essa dália lá. E é isso aí. Viu, viu, meu Thelma. Um alô pra você, Thelma. Tá aí, Thelma. Minha tia tá mandando um alô pra você aí em São Paulo, Thelma. São Paulo, Thelma. Viu? É isso aí, meu Thelma. Ô, meu Thelma. E tem mais aqui. E essa aqui é da mesma, né? É da mesma, é. Da mesma. Acabou agora. E olha o milho aí, ó. Olha o milho. Esse milho tá seco. Secou? Esse milho secou. Esse milho é das librinas. É das librinadas, né? É das librinadas. Dessa librinada que deu aqui agora, né? É das librinadas agora, né? Pois é. É isso aí. Ó aí, Nissinha. Aqui, ó. Ó, Nissinha. Seu pé de... Da dalha? Seu pé de dalha que eu prantei. Ah, essa é a muda que você fez com a Nissinha? É a muda que você fez com a Nissinha. Isso aí, ó. Ela tá no cagueira aqui. Ela tá grande. E aqui, aqui é uns prédios de urucura. Mostra a minha tia. Eu fiz isso aí, ó. As mudas de urucura que ela fez aí, pessoal. Eu já tá negociando. Ela já tá caindo as florzinhas. Eu prantei no saquinho. É pra Nissinha plantar. Ela gosta muito de... Ela tá brotando, ó. Eu só vou mandar... Eu só vou mandar a Tatiana levar. Só que o tiver já pegada. É isso aí. Eu prantei aqui, ó. Ela caiu as folhas que eu mudei. Mas já tá toda brotadinha. Aí, ó. Tá vendo isso, ó? Minha tia já fez as mudas de urucura. As mudas de urucura. As mudas de urucura, ó. Da negócio. Isso aí. Agora nós já tá aqui na cozinha, minha tia. Tá aqui na cozinha, ó. Ó, minha tia. Já tem comida. Já tem café coado. Ô, minha tia. Você ainda ia acender fogo. Ah, não. Não tem fogo a gás. Mas eu acendo fogo aqui. Que eu gosto muito. Fogo a lenha. Fogo a lenha. Tá certo. Ó, minha tia. Aqui já tem água pra esquentar, né? Água esquentada. Mas eu vou botar café rápido, né? Nesses vasinhos. E é isso aí. Tudo limpinho as coisas. Eu gosto de limpar. Pois é. Tudo limpinho. Ô, minha tia. Agora vamos finalizar o vídeo aí. Você vai mandar uma lua aí. Pra nós finalizar, viu? O vídeo. Eu mando um alô pra todos os caminhoneiros, todos os trabalhadores de Vitória da Conquista. Mando um alô pra Dayano. Um alô pra Cíntia. Um alô pra dona Zezé. E um alô pra Lúcia, Detinha, minha irmã. Minha sobrinha Lúcia. E mando um alô pra Roberta. Mando um alô pra Patrícia. Minha sobrinha. E mando um alô pra todos os vitórios da Conquista. E é isso aí, pessoal. Vamos finalizar o vídeo aí, né? Agradecer a todos. E fiquem todos com Deus. Fui.